Olá pessoal, eu me chamo Franci Vieira e o meu canal chama Franci Artesanato E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa tiara Ela é feita com viés e frufru e pérolas Com poucas coisas você pode fazer uma tiara super bonita Para você colocar aí na sua filha Vai ficar bem bonita, delicada e bem simples de fazer E vai sair também baratinha para você fazer Para fazer a gente vai precisar de 33 cm de viés Você pode encontrar esse que estica em armarinhos Aí 33 cm eu vou ultrapassar aqui mais ou menos 1 cm de cada lado Fazendo isso Aí agora com a linhazinha da mesma cor Linha de costura mesmo Eu vou fazer aqui Uma costurinha Vou esconder aqui o nó aqui dentro Aí vou fazer aqui uma costurinha Prendendo aqui As duas pontas Pode fazer pontinhos pequenos Agora eu passo aqui por dentro mesmo Entre uma e outra Vou sair aqui do outro lado Para fazer aqui a costurinha Aqui do outro lado E você também pode achar De várias cores Esse viés Ó, fiz aqui a costurinha De um lado e do outro Pontinhos pequenos Vou arrematar aqui em cima Porque aqui em cima vai passar O frufru Quando eu for pregar Não vai ver Pronto, ficou assim Aí agora Eu vou pegar aqui Eu preciso de dois pedaços De 40 cm Aqui eu vou dar só Ó, vou passar aqui as duas pontinhas Igual eu fiz aqui com viés Vou dar só um pontinho aqui Bem no meio Vocês vão já entender Por quê São os pontinhos Para não soltar aqui Vou colocar aqui Uma linha na agulha Porque essa Tá muito pequena Você tenta trabalhar Com a linha Da mesma cor Vou deixar Vou deixar essa linha aqui Só numa Numa perninha Ó Os dois pedaços De 40 cm Ó O primeiro Eu já tinha feito A mesma coisa que eu fiz Nesse Dei um pontinho Aqui no meio Agora eu vou igualar Aqui assim Os dois Um em cima Assim do outro Aí venho aqui Do lado Ó Vou igualar aqui Pra esse espacinho aqui Ó Ficar no meio Igualzinho um com o outro Vou igualando Aí vou dar aqui Uns pontinhos A linha aqui Tá só numa perninha Porque quando eu for pregar No No viés Eu não Ó Tô igualando Essa partezinha aqui Do meio Tá vendo As quatro partes Aí vou alinhavando Pode ser uma Alinhavo grande Vou igualando aqui E venho com a minha Costurinha Bem no meio Ó Ó Você pode fazer com pérolas, com strass, vai ficar muito bonito e delicado. Principalmente pra recém-nascido. Você já faz pra sair do hospital já. Pra tirar as fotos também, fica muito bonita. E assim eu vou até chegar aqui, fazendo esse alinhavo. É igualando aqui pra ficar no meio, tá vendo? Tanto aqui da parte de baixo que nem esse. Ó, já cheguei aqui ao final. Vou dar aqui só uns dois pontinhos. Só pra não soltar. Agora, eu vou colocar aqui outra linha na agulha, pra me pregar esse frufru no viés. Aí, eu quero duas perninhas de linha, que já é pra ficar mais resistente. Porque essa que eu fiz aqui, essa costurinha, só pra não ficar, na hora que eu for pregar, não ficar desigualhando essas duas pernas de frufru. Bom, aqui esse meinho aqui, ó, da emenda, eu vou deixar aqui no meio. Aí, eu vou vir aqui pro lado. E bem no meio aqui do viés, também tem uma marquinha. Eu começo bem no meio. E vou fazer toda a minha costurinha. Ó, dou aqui uns pontinhos. Uns três pontinhos aqui no início. Pronto. Aí, vou igualhando pra ficar bem no meio. Aí, aqui agora, eu vou fazendo... Se você quiser passar aqui pra parte de dentro... A agulha, eu passei aqui pra parte de dentro. Aí, vou costurar aqui bem no meio. Com pontinhos atrás, ó. O pontinho fica pequeno aqui. Lá do outro lado, na parte direita, ele vai ficar maior. Aí, você diz, mas, Francinha, você tá fazendo o ponto pra ficar pequeno na parte de dentro. E na parte de fora, vai ficar maior. Não vai ficar feio? Não, porque, ó, o ponto tá ficando maior aqui bem no meio. É onde eu vou pregar a pérola ou colocar o estraço. Mas, eu não quero que fique feio aqui atrás, ó. Eu venho com a agulha já aqui, bem pertinho da linha. Pode ser um pouquinho atrás dela, tá vendo? Aí, já saiu aqui na frente, ó. Se eu tivesse fazendo isso na parte da frente, aqui... Aqui atrás ia ficar o ponto muito grande. Ó, já venho aqui pertinho. Já saio aqui na frente. Eu estou me baseando aqui, porque eu sei que tá bem no meio, ó. Porque o frufru, tanto tá de um lado, como do outro. Se ele tivesse assim, ó, tava torto. Ó, eu já vou vendo aqui se tá bem no meio. Aí, já vou dando aqui os meus pontinhos, sem nem se preocupar muito. Porque eu já sei que tá saindo lá no meio, do outro lado. E aqui, quando eu pregar o estraço... Essa daqui eu quero fazer com estraço. Ainda vai ter outra costurinha aqui. Então, vai ficar bem firme. E aqui, pessoal, eu vou até... Fazendo essa costurinha aqui, até chegar aqui do outro lado. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, pessoal, já cheguei aqui ao final. Aí, já dei aqui uns três pontinhos. Aqui no cantinho. Pra ficar bem preso. Aí, agora, se você diz assim, Francie, eu quero com pérolas. Então, aqui você já arremata a pontinha de linha. Você vem e esconde aqui, ó, pra debaixo. E corta. Aí, você... Como eu vou precisar dessa pontinha aqui de linha ainda, eu não vou cortar. Mas, se você for colar pérolas, é agora. Você arremata. Aí, já vem com cola universal. E vai colando as pérolas. Assim, todas uma pertinha da outra. Eu já coloquei esse frufru, assim, com quatro pernas. E o elástico, né, pessoal? Porque a cola não vai ter contato nenhum com a pele do seu bebê. Porque, ó, tá bem alto. São várias camadas aqui. E não é tanta cola assim. Então, aqui fica bem sequinho. Não vai ter contato, tá bom? Ó, aqui também eu vou... Não vou colar. É... Só as pérolas que são coladas. Eu queria até alertar, assim. Se o seu bebê, você fizer, já tiver uns seis meses. Você tem que ter cuidado pra ela não tirar a tiara e botar na boca. Porque é bem colada. Mas, se ela já tiver dentinhos, aí pode puxar e pode soltar alguma, tá bom? Então, você tem esse cuidado. Já o estraço, eu vou costurar. Então, aqui nessa daqui do estraço, não tem nada colado. Tudo é costurado. Ó, eu peguei esse estraço. É uma manta. Tem uma manta de estraço. Você chega lá no armarinho e você... Aqui na minha cidade, a gente pode comprar de duas tirinhas, assim, ó. Eu não sei aí na sua cidade. Às vezes, você tem que comprar mais tirinhas. Aqui, se eu quiser, eu chego, ó. Eu quero duas tirinhas. Que, no caso, é essa. Eu compro. O tanto que você quiser. Você pode comprar. Então, aqui eu vou usar só duas tirinhas. Eu já peguei, assim, ó. Com a tesoura. E cortei. Aí, já fiz nessa e nessa. E vou fazer nessa. Ó, vou igualar aqui. Aqui tá a linha. Que eu terminei. Aí, já vou dar um pontinho aqui, ó. A agulha. Porque não dá pra você ver. Mas, ela tá saindo aqui no meio, ó. Desses quatro estraços. A minha costurinha vai ficar aqui no meio. Ele tem tipo um plástico, tá vendo? A minha costurinha vai ficar entre uma carreirinha e outra. Ó, volto aqui, ó. No meio desses dois estraços. Pra prender. Agora, eu vou fazer uma costurinha aqui. De cima pra baixo. Minha agulha tá aqui. A linha tá saindo aqui. Eu venho nesse. Pontinhos assim, de vai e volta. Agora, eu venho aqui. Já venho aqui nessa daqui, ó. Da frente. Pregando aqui, pra ele ficar bem presinho aqui. Já venho aqui no seguinte, tá vendo? No espacinho seguinte. Aí, volto. A minha linha tá passando aqui no meio deles dois, ó. Já venho aqui nesse seguinte aqui, ó. Saio aqui no meio. Aí, já venho aqui, ó. Da frente. Costurinha já fica no meio desses dois. Ela é muito fácil de fazer. E fica muito bonito. Eu acredito que até pro batizado, você faz uma branquinha. Fica muito bonito. E aqui, eu vou fazendo essa costurinha aqui no meio. Até chegar do outro lado. Já cheguei aqui ao final da costura. Aí, eu vou cortar aqui, ó. Ficou passando. Quatro estraços. Aí, agora aqui, ó. Passou aqui a linha. A minha linha tá saindo aqui no meio, ó. Dos quatro. Aí, eu vou passar aqui, ó. Pra esse lado. Aí, eu vou dar aqui uns pontinhos. A minha linha já tá bem pequena, mas vai dar certo. Ó. Pontinhos. Passando aqui pelo meio. Aí, agora eu vou colocar a agulha aqui por baixo. Vou caminhar um pouquinho aqui, ó. Eu quero esconder aqui essa linha. Dá mais um pontinho aqui de arremate. Aqui de baixo, pra não ficar visível. Pronto. Aí, ficou assim, ó, pessoal. Ficou bem bonito. Eu achei bem bonita mesmo. Deixa eu cortar aqui essa pontinha. Essa tiara aqui pode ser usada por uma criança de um mês a cinco meses. Acredito que dá. Depende muito. Se você já tem aí a sua filhinha, você já mede aqui a parte do viés. Pra você já ter uma noção do tamanho, tá bom? Porque muda muito. Porque depende muito. Essa parte aqui que eu fiz a costura. Então, ela já não estica. Então, a parte que vai esticar é essa. Então, quanto mais maior você botar essa parte, menos vai esticar. Por isso que eu tô falando assim. Se fosse só o viés, só com uma florzinha, alguma coisa. Então, ia esticar bastante. Tá bom? Essa daqui, ó, eu fiz só com dois pedaços de 30 cm de flu-flu. Essa daqui já foi com dois pedaços de 40. Ficou maior. Tá vendo essa parte? E a tiarinha aqui também ficou menor. A parte do viés, que aqui foi 33 cm. Essa daqui eu coloquei 38. Mas eu já fiz essa parte menor. Então, ó, tem estica mais. Tá bom? Aí, tem também a com pérola, que eu também fiz. Que eu acho, como eu coloquei bastante aqui. Dois pedaços de 40 cm. Então, fica menos viés pra esticar. Então, eu acho que fica melhor ainda pros bebezinhos. Pra sua filhinha aí recém-nascida. Tá bom? Pra aquele período, né? De um mês, dois meses, três meses aqui. Vai dar. Vai ficar muito bonito. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Façam pra vender. Façam pra dar de presente. Façam pra sua princesa. Porque vai ficar muito bonita. Se vocês gostaram, deixa aí um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Pra receber um aviso quando eu postar um novo vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.